Estamos aqui com minhas dançarinas aqui, pode mostrar, Cessara, essa é Emily, DJ MJ, DJ mais tourado do Brasil. Olha aí a galera já se preparando aqui, estamos no camarim, né? Estão se preparando, tudo pronto, daqui a pouquinho você vai para o palco fazer a galera dançar. É, daqui a pouquinho tá tocando a banda Richardinho Corte, a gente já tá aqui nos preparativos e quando acabar, vamos embora, com aquele repertório de sempre. Muita música dançante para a galera e no meu show é assim, ninguém fica parado, é um show muito agitado, aquele clima do carnaval que você viu na Catingueira. Muito bom e a gente vai acompanhar daqui a pouquinho as imagens lá do palco com a galera dançando, as dançarinas também, vamos acompanhar tudo aqui no Campina TV. A banda bancada Olha, vou te dar um papo, não tô de brincadeira, dá um brindão bem alto, a bebê que tá solteira. Vai mozão, me brinca esse rabetão. Vem pra você, vai pra construção, novinha. Vai mozão, faz de novo, aquela posição, vai mozão, faz de novo, aquela posição. É o passo mais, você tem que estar a bem, gostosão, é o passo mais, você tem que estar a bem, gostosão. Você tá com o pillo, eu passo os arras do gostoso, você tá bom então, você tá com o pillo, eu passo os arras do gostoso, você tá com o pillo. E eu passo... Você tá com um balão E eu passo os arranjos dos meus olhos Seu abrigado, você guarda no palco E eu passo os arranjos dos meus olhos Só se aguentar Olha que eu sago, que eu sago Que eu sago, que eu sago Que eu sago, que eu sago Pai Júnior E o nome já tem Produções É progêntico Eu sago, eu sago Pai Muzão faz de novo Aquela posição Pai Muzão faz de novo Aquela posição Eu passo, mas você tem que estar Além dos meus olhos Eu faço, mas você tem que estar Além dos meus olhos Você tá com um balão E eu passo os arranjos dos meus olhos Você tá com um balão E eu passo os arranjos dos meus olhos Você tá com um balão E eu passo os arranjos dos meus olhos Você tá com um balão E eu passo os arranjos dos meus olhos Você tá com um balão E eu passo os arranjos dos meus olhos Obrigado.